Quem será aquela moça lá no fundo? Que dá mão ao cavaleiro agora? Ó, ali ensina as luzes a brilhar E diz-se-ia que pende da face da noite Como um brinco da orelha de um etíope Ela é pura demais pra eu ser conquistada Mas é bela demais pra não ser amada Vou ver depois a dança onde ela está Minha mão se purificará tocando a sua mão Coração, coração, tu já serás amada alguma vez? Os meus olhos negam com firmeza Pela primeira vez, vejo a beleza Esse foi meu presente shakespeariano pra minha querida Tuna Dweck Muito obrigada por tudo e que seu aniversário seja repleto de muita luz De muito carinho, de muito amor Eu queria estar aí pra te dar um abração Você é incrível Um beijo, Tuna